Fala galera do canal Xbox Vício Galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando a respeito do Forza Já estamos perto aí do lançamento do Forza 7 Nesse mês aí já vai ter o lançamento pra quem tem a edição suprema do Forza 7 Que é 319, caro né Mas pra quem quer jogar antes antecipadamente Vai ser dia 29, final do mês agora Então eu vou fazer esse vídeo aqui galera falando um pouco do que esperar do jogo, entendeu A minha opinião, né De quem jogou o Forza 6, o Forza 5 também E o que esperar do Forza 7 Lembrando que é a minha opinião, entendeu Eles soltaram poucas, até agora a Microsoft soltou poucas informações sobre o Forza 7 É, a maioria foi de, que vai rodar em 4K60, que vai, né É, ter clima dinâmico, né Que vai ter 700 carros É, mas até agora não falaram nada sobre o jogo, né Não falaram se vai ter punição, como é que vai ser o online, como é que vai ser o modo carreira Como é que vai ser o importante do jogo Que o jogador mesmo, aquele jogador de corrida mesmo Não o entusiasta O entusiasta é aquele que, ah, vai jogar Forza um pouco pra preparar Não, aquele cara que vai jogar todo dia E esse cara aí que, e quer saber do jogo, entendeu É, então Eu queria deixar aqui minha opinião Sobre o Forza 6 para o Forza 7 É, de como vai ser o jogo Então eu, eu tô aberto aqui o Forza 6 aqui Eu vou explicar um pouco do que o Forza 6 tem E o que eu quero pro Forza 7 Lembrando que é a minha opinião Entendeu Como é chamado de simulador A gente tem que esperar algo mais de um jogo de corrida, entendeu Desse, desse, desse Snipe, né É, eu tô aqui no modo iniciar aqui, ó É, pelo menu que eu já vi do Forza 7, assim Mudou, por várias coisas, entendeu Mas apareceu poucas coisas Mas esse aqui é o menu do Forza 6 Entendeu Então aqui tem, ó Início, parcorridas, carros Tunar, personalizar Entendeu É, opções É, Porsche Aqui as DLC da Nascar, da Porsche Mas até aí, não tem problema nenhum É, a respeito do modo carreira do Forza 6 Pra mim o modo carreira do Forza 6 é muito ruim, cara Desculpa a opinião aí Eu joguei inteira a carreira do modo do Forza 6 Fiz todas as corridas do modo carreira Mas, cara Tem que ter paciência, cara Porque é muito ruim esse modo carreira do Forza 6 Várias corridas enjoativas Várias corridas repetitivas Eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês como é que é E ele, ele vai O modo carreira aqui, ele vai dividir entre história do automobilismo e exibições Exibições é legal, cara Eu acho que aí eles não deviam tirar Até, podia até melhorar um pouco, entendeu Mas aqui no história do automobilismo, cara Chega a ser ridículo, cara Aqui, ó Estudo 100%, vocês podem ver aqui Então você pode ver que cada Cada modo, ele tem várias corridas aqui, ó Tem a série desafiante, série de circuitos de curvas E, cara, é muito corrida repetitiva, cara É muita corrida sem uma Sem, sabe, um Negócio que faz você Nossa, que legal Vou evoluir, vou Ah, vou comprar não sei o que Vai dar pra comprar esse carro, ah Não tem uma, né Uma narrativa boa pra você ficar no jogo, cara Pra você É... Poder virar um jogador Um cara profissional E aí você pega Cara, você pega o Fórmula 1 Ele tem uma carreira pra você virar um profissional ali, entendeu Tem uma coisa legal pra você fazer no jogo Você entendeu Porque tem jogador que não é jogador de modo online Tem jogador que gosta de modo carreira Então aqui já vai meu primeiro defeito do Forza 6 É essa quantidade de... De coisa, cara É muita corrida que vocês tem que fazer, galera Vocês não entendem, ó Tudo esses pontinhos azuis aqui É corrida que vocês tem que fazer, ó Entendeu? Aqui, ó Olha aqui, ó Cada uma delas tem várias, cara Cada uma delas tem várias, cara Entendeu? São mais de... Acho que... Se não me engano, cara São uns... 90 corridas Corridas A mais, você entendeu A mais Eu tô chutando aqui Mas eu tenho que... Tem que pegar Então o que que podia fazer aqui, cara Aqui, ó Você pode ver que é a mesma coisa aqui, cara Você usa os mesmos carros Em todos os pistas, entendeu E pior de tudo Não tem qualificação, cara Você sempre larga em último Você sempre tem que bater Você sempre... Entendeu? Cara, é... Você podia melhorar muito isso Colocar uma qualificação Outro ponto negativo do Forza Que não tem Não sei por que que não tem qualificação A gente tá na corrida Ao menos deixar uma opção Uma opção lá Qualificação Ah, você quer qualificação? Beleza Você não quer? Não, tudo bem Você entendeu? Deixar essa opção pra quem gosta, cara Quem gosta de jogo de corrida assim Simulador Gosta Gosta de ter uma qualificação Gosta de mexer no carro na qualificação Testar o carro na qualificação Não sei, entendeu E fazer aquele tempo na qualificação Não adianta, cara O cara que gosta de simulador Que o jogo tá escrito simulador Então se ele quer ser um simulador Ele tem que melhorar isso aí E até agora no Forza 7 Não falou nada a respeito disso E também não falou nada A respeito do como vai ser o modo carreira Cara, eu sinto que o modo carreira Foi igual esse do Forza 6 Vai ser um lixo Na minha opinião Vai ser um lixo Porque é um bando de corrida Que você faz aqui Nada a ver, cara Você vai fazer muitas corridas aqui Pra aqui Isso aqui não vai te ensinar A jogar bem no online, cara Não adianta Se você quer aprender a jogar jogo de corrida Você tem que jogar online direto Isso aqui não tá ensinando ninguém Que o cara lá coloca assistência Coloca um monte de coisa E vai que vai Entendeu? A exibição, cara Eu acho que a A exibição é boa Ter uns pontos bons da exibição Fortes e pontos fracos, né? As corridas de endurance aqui, cara Pô, achei muito legal Eu acho que Eles devem continuar com isso aqui Com essas corridas de endurance, cara Pô, tá Ficar duas horas jogando Cara, pra quem gosta de jogo Isso aqui é pra quem gosta de jogo de corrida, cara Já começa por aí O cara que não gosta Ele não vai Ele não vai nem meter a mão no forte Seis Sete Ele vai ficar no forte horário Ah, isso aqui lá Dá suas voltinhas Bate Isso aqui é pra quem gosta de jogo de corrida, cara Você entendeu? Aqui é pra quem Perde Chega no sábado e domingo Assiste uma corrida De alguma coisa Você entendeu? O cara que é Entusiasta Esse Ah, eu adoro Fortes Mas não joga, entendeu? Mas não assiste corrida Ah, eu gosto de jogo de corrida Mas vai jogar Need for Speed Você entendeu? Tem a diferença Então, cara É Aqui ele Pô, show de bola Eu acho que eles podiam tirar Esse Top Gear Showcase, cara Eu acho que Com o jogo de corrida Eu acho que isso aí Não tem nada a ver, cara Você entendeu? Com o jogo de corrida De simulador Você entendeu? Ah, você bater na Na Negócio de Boliche, cara Nada a ver também Race Driver Spinning Tem umas coisas aqui Que eles podiam melhorar O Stig Aqui, cara Top Gear Ah, sabe? Tem umas coisas assim Que podiam melhorar Tem umas coisas aqui também Que é muito Enchimento de saco Também, sabe? Pra você fazer Momentos de automobilismo Sabe? Umas coisas Nada a ver Assim, sabe? Eles tem que melhorar Isso aqui, cara Eles não podem pegar Isso aqui Jogar pro Ford 7 E falar Ah, tá aí Eu acho que isso aí Vai ser ridículo Pelo menos até agora Dia 4 do 9 Não falou nada No modo carreira Mas Bom, não é possível Que eles não vão melhorar Isso aqui, cara Vão jogar isso aqui Pro Ford 7 E vai que se dane Entendeu? Mas pelo menos O Endurance Eu acho que eles vão continuar Isso aí Eu tenho certeza Então A minha opinião É que O modo carreira Do Ford 6 É muito ruim E eles tem que melhorar Isso pro Ford 7 Se eles quiser Virar um simulador Ser considerado simulador Que é muito fraco Vamos supor Ah, mas o Project Cars Tem uma carreira fraca também Não, mas o Project Cars Você começa com o Kart Você vai evoluindo Você vai ganhando contrato Pra você disputar Outros campeonatos Você vai ganhando contato Pra você fazer exibição Com os carros lá Cara É ruim Mas é muito melhor Que o Ford 6 O modo carreira Do Project Cars Você entendeu? Então, cara Tem que melhorar isso aí Não pode ficar só Ah, mas não sei o que Lá no 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 Gran Turismo Não tem Ah, mas lá Não, mas Você tem que falar Do seu jogo, bro Você tem que querer Melhorizar o seu jogo Você entendeu? Do jogo que você joga Não dos outros De outro jogo Entendeu? É... O que eu posso falar mais aqui? A Ligas aqui É do modo online Entendeu? Rivais aqui Pra você pegar o tempo Dos seus rivais Assim Eu acho que isso aí Devia manter Isso aí é legal Debater o tempo Dos seus adversários Dos seus amigos Do seu não sei o que Eu acho que isso aí É bem legal Eu acho que isso aí Tem que manter Entendeu? Teste driver Pra você ficar Fazendo os testes Do seu carro De pista Eu acho que isso aí Também deveria manter Eles podiam melhorar Só umas coisinhas Mas Isso aí tem que manter Entendeu? Pra você testar seus carros Testar não sei o que Mas eu acho que isso aí Você pode testar No jogo livro também Mas se tem ele também Não precisa tirar O jogo livro também Não tem o que mudar Aqui no jogo livro Porque o próprio Não é só mais falar É então Chame um amigo Para uma corrida Em tela dividida Aqui no jogo livro Dá pra você jogar Em tela dividida Do seu Xbox Ou do seu PC Não sei onde você vai estar Então Isso aqui é legal Entendeu? É aquele negócio Você coloca do jeito que você quiser Seleciona a API Assistência Até aí vai Isso aí todo jogo tem De corrida Então Não tem por que tirar Isso aí também Podia melhorar só o layout Mas tá bom Eu não sei como é que vai estar O layout no Forza 7 Mas Daí tudo bem Bom, agora vamos pro Multijogador É É Cara O Forza 6 Cara Ele tem o nome De simulador Mas ele não simula Quase nada Cara Você entendeu? Ah, mas dá pra desligar Assistência Você vai ficar Não, tudo bem Cara Tem vários jogos aí No Forza Horizon Você desligar a assistência O carro vai ficar ruim Dirigir também Vai ficar difícil Você entendeu? Não é só Desligar a assistência Que o carro vai ficar Simulador não Cara Tem várias outras coisas Entendeu? Física do jogo Tem É O clima Não sei o que Várias outras pistas Odulações da zebra Pá De quanto O seu carro vai fazer Forças da zebra Vai quebrar a suspensão Vai não Entendeu? É É Então cara Isso aí tem que Mudar muito Cara Eu acho o seguinte Cara Eu acho que a Microsoft Devia tirar esse layout Aqui ó Disso aqui ó Você entendeu? Dessas salas Porque essas salas aqui É ela que cria Cara Não tem como você Personalizar a sala E jogar pra lá Entendeu? É E deixar a sala pública Que nem tem no AssettoCourse Tem no 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 Project Cars Que você cria Sua sala Pública Ou privada Né E E a galera vai entrando Ah a galera Você vê lá Uma sala Porque meu Tem moda aqui Que ninguém joga Quase ninguém joga Você entendeu? Claro que tem Aqui Tem umas modas Assim que Eu particularmente Eu não jogo Você entendeu? Eu não jogo Não jogo Não tem jeito Eu jogo mais O Endurance Aqui que é O meu estilo de jogo Que é Carro GT Do que outros jogos Entendeu? Mas Cara É Sabe? Eu acho que ela devia mudar Essas coisas Sabe? Ou colocar isso E ter uma opção Pra quem Quiser criar uma sala E E chamar a galera Entendeu? Porque aqui Eu coloco aqui Criar particular Se eu criar particular Aqui onde está escrito No Y Ali Não sei se vocês vêem Ninguém vai entrar Eu vou ter que chamar Os caras tudo Pra vir pra minha sala Entendeu? Isso aí é ruim Cara Isso aí é que nem Você pega o Project Car Você entra lá No multiplayer Você já vê um monte De sala lá Da galera Você entendeu? Aí você vai do seu gosto Ah tem um cara Jogando na classe E Um cara jogando na classe D Um cara jogando na classe C Um cara jogando na classe B Você entendeu? Ah o cara jogando Endurance Com 200 voltas O cara jogando Endurance Com uma volta Vai Formula Truck Não sei o que Que vai ter no Forza 7 Que também tem Mas lá já tem Vai ter Entendeu? E qualificação Cara Antes das corridas Cara Que não é possível Que um Forza Não tem qualificação Antes das corridas Pelo menos um Motorsport Que é considerado simulador Entre aspas Tem que ter Tem que ter Não adianta vocês aí Fanáticos de Xbox Falar Ah não Cara tem que ter Se é considerado simulador Todo simulador Tem qualifier Antes das corridas Não tem jeito Tem que ter Porque Quem joga simulador Gosta de fazer qualificação Gosta de estar em primeiro Na qualificação Gosta de largar em primeiro Entendeu? Quer tonar seu carro Na qualificação Você entendeu? Então tem que ter Cara Se não tiver Vai ser um Ponto bem negativo Do Forza 7 Então vai ter que ter Vai ter que ter Não tem jeito Não tem como fugir disso Você entendeu? Outro respeito Também As punições Você pega aqui O Forza Cara Toda largada Do Forza Tem batida E não tem punição E o cara Tem cara que passa O jogo inteiro Zoando Batendo nos outros Você entendeu? Zoando a corrida Das pessoas De outros players Tem que ter punição Punição pra quem Corta caminho O cara sai na grama Toma 5 segundos De carro lento Que nem tem No Project Cars Seu carro fica lento 5 segundos Bateu na traseira Amassou Você vai ter que ir pro boxe Desamassar Se o problema for maior Isso é simulação Cara Tem que ter Você entendeu galera? Não adianta vocês É Ah Não Tem que ser do jeito Pra gente Não Mas tem que Cara Se é simulador Tem que ter as coisas Simulação Não precisa ter tudo Não precisa ter tudo Mas o básico Tem que ter Que é qualificação Que é punição Isso aí tem que ter Não adianta Não adianta Porque senão a galera Vai entrar Vai ficar zoando No jogo O seu jogo Você acaba Não jogando No jogo Porque é o Das batidas De outros caras Conheço muita gente Que parou de jogar O Forza Por causa de batida Por causa da galera Que fica zoando Online Você entendeu? Pra quem corta Tem cara que corta Caminho O jogo inteiro Na chicane O carro sai pra fora Na grama O carro não perde velocidade É isso que tem que ter Você entendeu? Punição Punição Tem que ter no modo online Se o jogo é simulador Agora vamos supor Que tem o Forza Horus Forza Horus É um jogo arcade É um jogo sossegado A galera Tá lá pra jogar Divertido Arrisado Você entendeu? Não que aqui Não seja divertido Mas é um divertido Diferente do Forza Horus Entendeu? Então a galera Sai pra grama lá Vai zoeira Vai pula Vai pula Tranquilo Isso aí Tem que ter no Forza Horus Não tem que ter qualificação Online O jogo é assim Mas aqui no simulador Tem que ter É o mínimo É o mínimo Tem que ter qualificação O mínimo Não adianta Galera Vocês querer Você entendeu? Cara E Eu fiz Umas coisas aqui Cara Drift é que vai Legal Drag Isso aqui Cara Eu acho Isso aqui A Microsoft Tem que matar Isso aqui Cara Isso aqui Sinto muito Isso aqui Não serve pra nada No jogo Isso aqui Não faz você Um bom jogador De corrida Não faz você ser nada Pelo menos Joga isso aqui Pro Forza Horus E deixe o Forza Motorsport Sem isso aqui Passar O pegador Cara Quem joga simulador Tá cagando Tá cagando Pro negócio desse Sério mesmo Manter o pegador Infectado Vírus Isso aqui Eu já acho legal Porque isso aqui É jogo de arrancada Isso aqui Já é um legal Isso aqui É um ponto Bem positivo Pro Forza Drag ilimitado É O drift Também É uma coisa nova Dos jogos Então isso aí É bem legal Coisa nova não Entre aspas Mas É bem legal Ter isso aí no jogo Mas infectado Vírus Manter pegador Passar pegador Cara Isso aí é coisa de criança Você entendeu Na verdade Quem joga isso aqui É criança Não pega um cara Um cara que gosta De jogos Corrida mesmo O cara não vai jogar Um negócio desse Você entendeu Sinto muito Quem joga isso aí Essa é real minha Entendeu Então é isso aí galera Eu 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 tô esperançoso Pelo Pelo Forza Pelo Forza 7 Mas até agora Não vi nada Falando A respeito Do jogo Do jogo Não dá Eu sei que vai ser bonito Lindo Maravilhoso Que é 4K Nativo Que é que eu não sei Você entendeu Ah lindão Mas beleza Eu quero saber do jogo E até agora A Microsoft não falou nada Do jogo De como vai ser o jogo De como vai ser o modo carreira De como vai ser As coisas do jogo Se mudou Se vai ter punição Eu acho que o pessoal Devia cobrar isso aí Não ficar Ai 4K nativo 4K não sei o que Entendeu Umas coisas nada a ver Assim cara É É isso aí galera O que eu tenho que falar Eu ainda não fiz a minha pré-venda Do Forza 7 Estou esperando ainda Eu acho que eu vou pegar O Forza Supremo Motorsport 7 Vou pagar 300 reais Para ter antecipado Para almoçar para o canal Para a galera Caríssimo Tem aqui Tem aqui A edição normal Que é 199 E é isso aí galera É esperar aqui É o que eu falo Para você A Microsoft A única coisa que ela falou É isso aqui Experimente a emoção Do automobilismo Do limite O maior E mais bonito E mais autêntico O jogo de corrida Já feito Sabe É Curtos gráficos Maravilhosos A 60 FPS A isolação Ativa 4K 4KDR Coleciona E corra Com mais de 700 carros Incluindo a maior coleção De Ferraris Porsche Lamborghini De todos os tempos Desafia ao longo De 30 destinos Famosos E 200 traçados Onde as condições De corrida Varia sempre E você voltar Para a pista Entendeu Cara Não fala nada Sobre o jogo Sobre o modo carreira Nada Não fala de como vai ser Você entendeu E nenhuma notícia Nenhum site É tudo a mesma coisa Todos os 60 FPS 4K nativo HDR E 700 carros Entendeu É É É É foda E a gente está no dia 4 Já cara Falta pouco Para o jogo ser lançado Entendeu É Mas é isso aí galera Espero que Vocês tenham gostado Do vídeo Eu se for jogar Eu vou jogar No meu PC Que eu vou rodar Em 4K Mas é isso aí Cara Eu estou esperançoso Tomara que venha Com mudanças Eu quero mudanças Eu não quero Eu quero Eu por mais que eu goste De jogar em 4K Eu estou cagando Para 4K 60 FPS Estou cagando Para isso Estou cagando Para 700K Estou cagando Essas merda Eu quero saber Do jogo Eu quero saber Porque eu quero saber Como é que vai ser O jogo simulador Que tem que O nome A Microsoft Coloca ele Como simulador Então eu quero saber O que vai ter De novo Nisso aqui Entendeu Bom Espero que vocês Tenham entendido Eu Gosto de Forza Eu adoro Forza Você entendeu É Mas do jeito Que está o 6 Eu não gosto Eu não quero mais Do jeito que está o 6 Porque Por mais que tenha o nome Simulador De simulador Não tem nada Só tem zoeira Entendeu E o modo carreira Cansativo Que você não faz Faz um monte de corrida E não ganha nada Não faz nada Você entendeu É isso aí Bom Espero que você tenha Entendido aí O que eu falei Se houver mudança De alguma coisa No modo carreira Do Forza 7 Eu vou fazer um vídeo Falando sobre isso Bom É isso aí Meu nome é Daniel Deixe seu like Se inscreva no canal Um abraço E fui